O movimento brasileiro em defesa dos animais continua na articulação para ajudar aqueles que não têm voz para um entendimento com os seres humanos. Mais de 80 entidades dos movimentos sociais que atuam pelos direitos animais em todo o Brasil assinaram uma carta pedindo a criação do Conselho Nacional de Proteção e Defesa dos Direitos Animais em 2023. O documento visa ainda a construção de um ambiente fértil para a retomada de políticas públicas fundamentais para a melhoria da vida das pessoas e avançar para a construção de um mundo civilizatório reconhecendo os animais como seus iguais. E os instrumentos usados para a proteção e preservação dos direitos animais passam por várias linguagens. São livros, filmes de ficção e documentários, tudo para campanhas do não uso de produtos que sejam de origem animal. Legenda Adriana Zanotto